Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, no seu beijo No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mora no meu bem, mafame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, no seu beijo No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E esse gosto de mulher E nada existe em você Você que eu não ame Sou metade sem você Mora no meu bem, mafame 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 Mora no meu bem, mafame